Olá, eu sou o Robson Xavier, sou homem de pele clara, cabelos, barba pretos, lisos e escuros, com detalhes de fios grisalhos. Uso óculos de armação preta e vermelha, óculos retangular. Estou de camisa preta, ao fundo tem um detalhe de uma parede branca e um detalhe de um móvel de madeira. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o livro Flutos, Teorias e Processos, organizado por mim, Robson Xavier da Costa, e pela professora Maria Helena Mouzinho Magalhães, da UFPB, e pelo professor Fábio Abreu dos Passos, da UFPI. O livro foi publicado e organizado a partir da produção da disciplina Teorias ou Processos Teóricos em Artes Visuais do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Programa Associado, UFPB e UFDE, do Mestrado em Artes Visuais, durante o período da pandemia do Covid-19. E publicado pela editora do CCTA, UFPB, com o e-book. Então, nós reunimos uma série de textos produzidos pelos alunos e por professores e professoras convidados, dos quais temos a honra de ter nesse texto, nesse grupo. O texto do professor Fábio Passos, da UFPI, um que fala sobre os corpos e objetos. O texto da professora Laura Trevi, da Mercedes-Posada Meola, que são professoras da Argentina e da Colômbia. A professora Maria Luiz Belido Gang, que vai falar diretamente de Granada, né, sobre museologia e tecnologia, a Maria Helena, da UFPB, e o meu texto também aqui da UFPB. E, em parceria também com os textos produzidos pelos estudantes do Mestrado em Artes Visuais, que versam sobre pesquisa em educação em artes visuais, versam sobre o corpo na arte contemporânea, e sobre a interface entre os diálogos, entre arte, moda e tecnologias, considerando que também tivemos alunos na turma do Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Arte, da UFPB. O livro está disponível no site da editora, www.ccta.ufpb.br, barra editora ccta. Na aba Artes Visuais, vocês encontram a publicação que está disponível e gratuito para todos. Espero que todos, todas e todas leiam, referenciem e divulguem a nossa publicação. Muito, muito obrigado.